No vídeo de hoje, eu vou construir a minha casa aqui no Minecraft Irmandade. Pra quem não tá ligado, no último episódio, meu amigo Pedro destruiu minha casa pra mim. Então, tá na hora de eu construir uma nova. Na real, olha essa fachada super maneira que eu fiz pra minha casa. Basicamente, ela é um motivo pra eu ter que fazer uma casa maior. Por causa que a fachada tava 10 vezes maior do que minha própria casa e também não tava combinando. Mas, já era o meu plano. Na real, o meu plano é fazer uma base gigantesca, bonita, decorada e colossal. Porém, pra isso, vai demorar um bom tempo. Porém, pra hoje, a gente vai começar fazendo um castelinho. Então, se você quer ver como ele vai ficar, o processo por trás disso e tudo que eu vou fazer na minha base, é muito importante que você veja o vídeo até o final pra entender tudo. E deixa o gostei e se inscreva no canal pra receber todos os vídeos de Minecraft Irmandade do Mano Lajota, fechou? Como ele foi parar ali? Enfim, vamos começar, né? Bom, mas então, no último vídeo pra cá, rolou bastante coisa legal. É que, pra quem tá ligado, o Mano Lajota está de mudança. Então, eu tô mudando de apartamento, tendo pra outro, tudo mais, já tô nele na realidade. Então, eu coloquei mais móveis no quarto, então o meu áudio é pra tá um pouquinho melhor. Mas, ainda não tá 100%, tô ligado. Pode ficar tranquilo, que eu vou comprar aquelas espuminhas lá de botar na parede e vai ficar bala. E outra coisa é que agora, na minha cidade, tá 30 graus. E pela primeira vez na vida, eu tô gravando com 30 graus. Sim, tá morrendo de calor. Isso é incrível, eu tô muito feliz. Outra coisa é que eu tive uma ideia. Lembra que o Pedrux falou pra eu fazer uma casinha aqui na Vila Várzea dele? O que vocês acham de eu fazer uma nave espacial em cima do Amogos dele? Eu acho que ia ser maneiro. Comentem o que vocês acham. E também comentem outras duas coisas. Uma, se vocês querem que eu vá atrás de naderita e mostre algum método pra achar naderita mais fácil. E, se vocês querem que eu faça uma farm que é proibida aqui no servidor. Só pra ver no que dá. E bom, num dos últimos vídeos, pra quem tá ligado, o Deletinho havia me trollado, né? Ele tinha me prendido numa trap totalmente AFK na neve. E daí, como vingança, eu fiz um enigma pra ele esconder os aldeões dele. Será que ele pegou? Por causa que ele não fez nada de volta. Então, eu fiquei meio na dúvida aqui. Vamos ver... Ah, ele pegou de volta. A questão é, ele não vai fazer nada? Ele vai deixar por isso? Intrigante, eu diria. Porque se fosse eu, sinceramente, eu não ia deixar barato. Eu tava... Eu não ia deixar mesmo barato. Eu falei, deixar barato. O Pedrux teve a incrível ideia de roubar uma picareta do Apu e falar que fui eu. Pelo que eu li nos comentários, o Pedrux roubou a primeira picareta do Apu e me culpou. Bom, ainda bem que eu deixei o Pedrux que ia abrir a minha casa. Porque daí, agora, eu tenho algumas provas contra ele. Vamos ver no que isso vai dar, né? E olha, o Belete que tá adorando jogar na Irmandade. Ele entra e sai do servidor toda hora. Tá, e pra começar essa reforma na nossa base, de fazer a nossa casinha e tudo mais. Primeiro que eu vou ter que tirar isso daqui tudo, né? Tem item aqui dentro? Tem, ó. Bom saber. E vamos ter que jogar eles nesses vós que eu tenho aqui embaixo pra poder organizar minha casa, né? E agora, a outra parte é que eu queria aproveitar que eu vou reformar tudo. E eu queria trocar essa estradinha aqui. Porque pra quem não tá ligado, toda estrada da nossa base vai ser de tijolo com andesito e granito. E daí, aqui tem esses andesitos e andesitos, sabe? Acho que não fica tão combinando. Aliás, deixa eu dar uma averiguada no nosso cofre. Tudo certo, tudo certo, tudo certo. Então, meio que a gente tem que fazer é só quebrar aqui tudo. Tá, removemos tudo. Agora, deixa eu só pegar os bloquinhos. Eu tenho eles aonde? Eu sequer tenho eles ainda, vou ter que buscar mais. Tá, tijolo, granito, granito normal e laje polida. Andesito e andesito polido ia ser bom também, né? Aqui. Tá, temos tudo, eu acho. Ó, gente, seguinte. Eu acho que pra fazer um caminho bem legalzinho, a gente tem que ter certeza do que a gente quer, né? Então, eu fui numa cópia do mapa e eu fiz um caminho aqui, ó. Decorei um caminho e tudo mais. E agora, a gente só tem que vir aqui no mapa original e colocar os blocos. Então, pra vocês que não conhecem aqui, esse é o mod do Little Magic. É o mod que ajuda ele a fazer algumas construções. Normalmente, eu não uso muito ele porque eu não gosto. Mas, ó, acho que nesse caso isso é legal porque... Não sei, eu acho que isso é uma coisa legal pra mostrar. Então, ó, eu clico com a bolinha do mouse aqui, olha. E ele pega o bloco do meu inventário pra mostrar pra gente colocar aqui, ó. Eu só vou clicando aqui, ele vem puxando o bloco pra minha mão e eu vou colocando. Fácil assim, né? Ó, ele tá ficando bonito. Agora, eu só tenho que pegar uma florzinha de... Uma folha de azaleia, uma soza e vai ficar da hora o bagulho. Ó, gente, peguei tudo menos o lampião que tinha que vir pra cá, né? Deixa eu ver se eu acho aqui em algum baú. Aqui, lampião, boa. Tá, eu acho que a gente vai ter tudo agora. Primeiro de tudo, o lampião. Tá bom, eu acho que tá pronto. Deixa eu ver se tá faltando alguma coisinha aqui ou não. Ah, não, tá maneiro, ó, saca só. Agora tá da mesma cor de tudo. Tem um caminho... Nossa, ficou bem bonito na realidade, não. Gostei pra caramba. Ih, faltou aqui, ó. Assim, boa. Ah, ficou mó da hora, mano. Eu gostei. Aqui vai virar grama depois, tá? Eu gostei, eu gostei. Bom, mas por agora, vamos guardar todos esses blocos aqui, porque como a gente vai fazer uma construção, seria uma boa conseguir pegar todos os blocos que eu vou utilizar nela. E que não é pouco, não. É muito bloco. Então, eu vou abrir uma lista de material aqui que eu anotei e a gente começa a pegar isso junto aqui, tá bom? Tá bom, anotei aqui a lista de materiais pra fazer a nossa nova base de castelo. É muita coisa. Bom, o primeiro bloco que a gente vai precisar é de diorito polido. Eu tenho diorito? Tá, eu tenho diorito. É, eu tenho um pouco de diorito. Vamos ver se o Apu tem ali, ó. Ah, ali tem. Então, vamos fazer as contas aqui, ó. 100, 246. Eu preciso de 246. Só de diorito polido. Tá bom, diorito polido, confere. Joga pra cá. Agora, eu vou precisar de escada de pinheiro. Mais ou menos, 173. Ó, tem alguma já pra ajudar? É, não sei se a quantia que tem aqui vai dar, mas vamos só dar uma mimida antes, só pra não dar problema, né? Tá, temos aqui 100, 160, 168 e pronto. Tem 174 aqui. Vai sobrar uma. É, só que agora tem mais um montão de material pra pegar, que vai dar um montão de trabalho. Então, vamos pegar tudo aqui, depois eu te mostro pra vocês o que fica melhor, né? Ó, tijolinhos de pedra, laje de carvalho. E agora entra a parte interessante, gente. A gente vai usar concreto na construção, mano. Eu tô animado, faz tempo que eu não uso concreto numa build. Ó, vou pegar esse daqui, esse daqui e corante branco. Se não me engano, eu tenho corante branco num baú já pra economizar. Aqui, ó, pra botar areia. Tá, mais um pouquinho. A quantia de concreto que a gente precisava já tá feito. Primeiro que eu vou ter que endurecer esses concretos. Então, vamos pra algum rio fazer isso, vai. Vamos pra lá. Prontinho, colocamos todos aqui. Agora só quebrar eles. Mano, já foi tudo isso daqui de bloco. E ainda falta vários, eu não entendo, mano. É muito trabalhoso. Esse baú não fecha, ó. Quando eu abro o baú, ele fecha. Ó, abri o baú, ele tá fechado. Fechei o baú, ele abre. O baú quebrou, galera. É, e agora todos os blocos que vão ser utilizados na nossa construção são blocos de pouca quantidade. Então, são coisinhas que dá pra conseguir fácil. Então, vamos pra timelapse construindo logo. Acho que vai ser mais prático, né? Então, bum, bum, timelapse. E, ó, gente, antes de começar a timelapse, na real, eu peguei mais blocos. Tinha uns que estavam aqui e eu separei. Eu peguei mais todos esses daqui. Talvez, só talvez, algum senhor aparecido do baú dos meus amigos. Assim, eu não sei de nada. Ah! Opa, tinha que ter uma pente. Um detalhe muito importante é que esse castelo que eu vou fazer agora foi o meu amigo Elquinho PVP que fez ele. Então, o canal do Elquinho vai estar aqui na descrição. que amanhã, se eu não me engano, ele vai postar um tutorial de como fazer esse castelinho inicial que eu tô fazendo aqui. Então, se você quiser aprender e ter o igual, passa no canal do Manauquinho, fechou? Ele vai ensinar vocês como fazer de boassa. Enfim, agora sim, vamos de verdade, vai. Bum, bum, timelapse. E é com esse pôr do sol, que vai sumir agora porque o House dormiu, que eu falo que a nossa base está pronta. Ó, deixa eu voar aqui pra mostrar pra vocês. Na real, deixa só, ó, só levar uns lampião aqui, ó, porque eu não iluminei lá dentro ainda. Vamos colocar um aqui, ó, por enquanto. Um aqui só pra não nascer mob. Agora, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. Manos, essa é a nossa nova base. Nosso castelinho, mano. Ô, louco, ô, louco. Vamos ver a visão do House. Mano, olha a visão do House pra nossa base. Visão do Bruninho. Mano, acho que o Bruninho tem a melhor visão da nossa base, né? É, a do The Last não é tão legal, mas eu posso expandir pra cá depois pra ele poder ver também. E a do Menino Apu, que é bem do lado da nossa casa. Bom, o que importa é, mano, que da hora, mano. Olha isso, mano, que majestoso, que bonito, cara. É, o mais legal aqui, tipo, ele não tá uma coisa cor medieval, essas coisas, né? Ele tá fugindo desse tema. E é isso que eu tô gostando dele, tipo, um castelo branco, um castelo diferente, tem a bandeirinha roxa ali do Malajota. Tanto esse bagulho da hora. Eu gostei, eu gostei. E, bom, sobre o nosso castelinho, tem algumas coisas que falta mudar. Por exemplo, eu ainda não fiz uma escada pro segundo andar. Por enquanto, tipo, ele tá meio que inacessível, né? Mas depois eu posso arrumar isso, nem pro primeiro andar da torre aqui, nem pro último andar da torre. Ó, mas com o tempo eu vou arrumando essas coisas aqui. Eu quero colocar mais de enquentamento, quero fazer tudo aqui. E como esse castelo não tem um interior tão grande, né? Tipo, meio que uma parte 1 do castelo, e ele ainda quer fazer figurines nele, ainda não tem tanta coisa. Porém, se acabar bem aqui no meio dele, pra nossa sorte, dá a nossa entrada da nossa farm de XP. Então, pelo menos a gente pode fazer uma entrada bonita pra cá agora. Então, ó, temos evoluções aí, ó. Temos evoluções. Ó, deixa eu até entrar com a conta câmera aqui pra vocês verem melhor. É, gente, queria mostrar pra vocês com shaders, mas meu PC Gamer não tá aguentando, não. Mas olha só que lindo o resultado, mano. Ó, a subidinha, olha aqui, ó. Vale lembrar que eu tô na conta câmera. Minha conta tá ali, ó, gente, ó. Ó, a subidinha, a entrada do castelo. E agora ele, mano. Ô, que da hora, na moral, mano. Agora, eu vou pegar todos esses baús, vou colocar pra dentro, vou trabalhar na expansão do castelo, na decoração dele, e na melhoria da nossa base. Porém, isso tá da hora. E, ó, gente, não satisfeito com isso tudo, eu ainda quero ter uma passagem pra cá. Ah, então, antes de a gente fazer isso daqui ainda. Então, vamos botar uma plaquinha aqui, uma plaquinha aqui, e eu acho que dá pra colocar um quadro aqui, não dá? Não tem nenhum quadro que seja ímpar, será? É, eu acho que não vai ter quadro ímpar, não. Vai ter que ser aqui, ó. Mas, continua mais escondido do que antes, porque agora, pra acessar, tem que pular, ó, saca só. Não é só andar mais, agora tem que dar um pulinho. Bom, é uma pátria secreta, querendo ou não, né? Enfim, eu quero começar a decorar aqui também, porém, isso vai ficar pro próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever no canal, e lembrar que tem vídeo amanhã, às 11 da manhã. Então, é isso. Espero que você gostou do vídeo. É nóis, falou. E... Nossa, a base tá fofa.